E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vlatec E hoje eu trago comparativo entre o Galaxy S21 FE, modelo de 8 de RAM e 256, contra o Galaxy A54 Esse daqui é um daqueles vídeos que eu faço de comparativo envolvendo experiência Porque eu não tenho um dos aparelhos mais em mãos, mas tive recente o A54 O período de testes dele acabou, então eu não tenho mais ele aqui em mãos Mas claro, a experiência com o dispositivo tá fresquinha aqui na minha mente E hoje eu vou falar pra você qual dos dois vale mais a pena, tendo em vista que os dois estão na faixa de preço muito semelhante Eu testei o A54 de 128, que é mais em conta do que esse daqui Mas o de 256 fica com preço semelhante a esse aqui Então o negócio é o seguinte, vale mais a pena investir mais no S21 FE, que geralmente tá um pouco mais caro Ou ficar mesmo no A54? Como em todo comparativo, vamos iniciar falando sobre design No caso do A54, nós temos essa cor aqui, que é a lavanda, que na verdade é um lilás E essas três câmeras aqui com um módulo, como eu já falei pra vocês em comparativos anteriores Isso daqui lembra muito a linha S21 e S22 Ele tem um acabamento em plástico e a moldura dele é em metal Muito bonito isso daqui Já o A54 é o contrário, ele tem uma moldura em plástico com um acabamento em vidro Aquele vidro mais antigo, sem ser o vidro fosco, mas pela cor que eu escolhi, que era a lima Ele escondia muito bem as marcas de dedo Ou seja, o A54 tem um design muito parecido da linha S23 Com aquelas três câmeras acopladas direto no corpo do aparelho, sem ter um módulo Outro detalhe do A54 é que, assim como a linha S23, ele traz mais um furo na parte de baixo Que eu achava que era um microfone, mas na verdade um inscrito meu falou que não Aquilo dali na verdade era uma saída de ar Pra melhorar justamente o sistema de resfriamento do dispositivo Coisa que nós não temos aqui no S21 FE Como vocês podem ver, só tem um furo aqui E esse furo aqui é o microfone principal dele Esse outro aqui é só pra você colocar a chave e abrir a bandeja pra colocar o chip Na parte de biometria, os dois tem o sensor de pressão digital direto na tela Então é só colocar o dedo pra desbloquear E esse desbloqueio, claro, não vai ser mais rápido que um leitor físico Ou até o que a linha S23 usa, que é aquele sensor ultrassônico Mas funciona razoavelmente bem E eu não tive problemas, assim, de reconhecimento do dedo não Só tem que deixá-lo em um período um pouquinho mais extenso Pra mim os dois dispositivos são muito bonitos Eu realmente gostei do S21 FE nessa cor aqui Gostei do design dele Mas o A54 traz um acabamento mais premium por conta do vidro E deixa ele, assim, mais bonito Além também de eu achar mais interessante, né Aquelas três câmeras alinhadas direto no corpo do aparelho Diferente do S21 FE que contém esse módulo aqui Como eu já expliquei pra vocês Questão de design, eu sempre repito isso É subjetivo, então cada um vai ter a sua escolha Eu vou escolher o A54, então o ponto vai pra ele Ambos os aparelhos possuem 6.4 polegadas de tamanho de tela Mas a tecnologia implementada nessa tela é diferente No caso do S21 FE nós temos uma tela Dynamic AMOLED Contra uma tela Super AMOLED do A54 Outra coisa também que a galera pega até hoje muito no pé do A54 É com relação às bordas O S20 FE realmente, galera, é bem perceptível Que ele tem um maior aproveitamento de tela, né As bordas em todas as duas laterais na parte de cima do queixo do dispositivo São bem mais finas do que as bordas presentes no Galaxy A54 Outra coisa também que vale a pena mencionar é a proteção em cima dessa tela No caso do S21 FE nós temos o Gorilla Glass Victus No caso do A54 é o Gorilla Glass 5 Os dois possuem taxa de atualização de 120 Hz Porém tem uma pequena diferença que na verdade faz diferença Que é no caso do A54 ter uma taxa de atualização adaptável Então eu já testei isso Ele vai de 120 a 60 Você tá rolando ali a página, tá em 120 Parou de rolar a página, ele vai pra 60 Fazendo assim ele economizar mais bateria Coisa que não dá pra fazer aqui no S21 FE Assim como no S20 FE Você vem aqui na parte de visor E aí na parte aqui de suavidade de movimento Ou você deixa ela alta que é 120 Ou você deixa no padrão que é 60 Eu utilizo no padrão porque eu prefiro bateria Com relação ao brilho dessas telas O A54 vai até 1000 nits E o S21 FE vai até 1300 nits Lembrando que esse aqui é o pico de brilho Então se você tiver no ar externo Sobre luz forte do sol A visibilidade vai estar melhor sempre no S21 FE Todos os aspectos de tela foram colocados aqui pra vocês E acho que a conclusão de vocês também será a minha A melhor tela que nós temos aqui Apesar da do A54 não ter reclamações Realmente é uma tela muito boa O ponto vai pro S21 FE Em bateria nós temos uma diferença de tamanho No caso do S21 FE nós temos 4.500 mAh No caso do A54 temos 5.000 O A54 geralmente eu consegui fazer ali 8 horas e alguma coisa de tela Cheguei até bater quase 9 horas de tela Já o S21 FE você pena pra bater as 7 horas de tela Mas dá um dia de uso tranquilo com esse dispositivo Coisa que anteriormente não dava Mas não tem como O A54 ele tem um chipset mais novo Apesar de ser intermediário E também conta essa questão de ser um chipset intermediário O S21 FE entrega mais potência Opa spoiler da parte de desempenho Mas não tem como Tem que citar E por isso o A54 ele tem uma melhor bateria Se analisar tempo de tela Eu consigo um dia com o S21 FE Já o A54 eu consigo até um dia e meio Na parte de carregamento os dois empatam Porque cada um carrega até 25 watts Mas na parte de bateria eu sempre viso a autonomia Aqui o comparativo é feito dessa forma Eu vejo alguns outros comparativos que a galera leva em consideração A potência que o aparelho carrega Eu não vejo isso Bateria é realmente bateria Eu quero ver a autonomia Em autonomia não tem como O ponto vai pro A54 Na parte de som Os dois dispositivos possuem alto-falante estéreo Então vocês já sabem Se é alto-falante estéreo A regra é clara Você tem uma saída de áudio aqui na parte de baixo E outra saída de áudio Só que aqui na parte frontal do dispositivo Olha Eu esperava que o S21 FE tivesse um melhor som do que o A54 Não acontecia Mas não foi a mesma coisa que o S20 FE não Que foi um som pior Eles empatam Eu sinceramente não vi diferença Achei que o equilíbrio entre as frequências Nos dois dispositivos foram a mesma Então em som vou dar empate Na parte de câmera Nós temos três câmeras pra cada lado Porém uma delas tem proposta diferente Mesma coisa que aconteceu lá com o S20 FE O S21 FE tem o sensor principal presente aqui No centro Ultra-wide Mesma coisa que tem lá no A54 Só que passou pro sensor de baixo aqui O S21 FE tem um sensor telephoto Que é o zoom de 3X Que quase não perde qualidade Já o sensor do A54 é um macro Então pra você tirar fotos de mais perto É o A54 Pra você tirar fotos de longe Tendo maior alcance É o S21 FE E sinceramente Pela minha experiência que eu tenho No mercado de smartphones Esse sensor telephoto Ele é mais caro do que o macro Tanto que o telephoto está mais presente Em intermediários premium E tops de linha Já o macro está mais presente Nos intermediários E quando eu falo macro Galera É uma lente dedicada Porque realmente O melhor modo macro Que eu já testei hoje Foi o do S22 Ultra Que ele não tem uma lente específica Pra isso Apenas ele usa a lente ultra-wide Que tem autofoco Pra fazer o modo macro Que modo macro legal É aquele do S22 Ultra E isso é uma coisa Que só tem realmente No top do top do dispositivo Porque eu tenho o S23 Plus E não dá pra fazer esse modo macro Só no S23 Ultra Antes de a gente falar Sobre a qualidade das câmeras Vamos primeiro analisar o software Então aqui nós temos O mesmo software de câmera Pros dois lados Porém com alguns recursos diferentes Por exemplo O S21 FE Se eu vir aqui na parte de mais Ele tem isso daqui Que é o vídeo profissional Também tem no A54 Show de bola Mas se eu vier pra cá Aqui eu tenho o vídeo em retrato Então eu consigo fazer Uma gravação de vídeo Com fundo desfocado Não consigo isso no A54 Aqui eu também tenho Uma gravação dupla Que eu Habilitando isso Eu consigo ter Acesso a câmera traseira E a câmera frontal Ao mesmo tempo Não tenho essa opção Nem no S20 FE Quanto mais no A54 Então nessa parte aqui De software Nós temos essa diferença Outra coisa que eu vi Diferença É que o S21 FE Assim como o meu S23 Plus Ele tem a possibilidade De fazer gravação aqui Em Full HD A 120 FPS Nesse modo de vídeo profissional Isso daí não é possível Nem no S20 FE Só no S21 FE E pra cima Digamos assim Então falando de recursos Da câmera O S21 FE Leva vantagem Em cima do A54 Agora vamos falar Da qualidade em si Olha galera Não deu tempo De eu fazer As fotos Dos dois dispositivos Eu vou falar Em cima da minha experiência Se demorar muito tempo Eu não gosto De estar falando De câmera Nesses comparativos De experiências Que eu faço E mais dá pra falar De boa em cima disso O sensor principal Do S21 FE Ele traz cores Um pouco mais naturais Não estou dizendo Que o do A54 É ruim não Pense em uma câmera Boa É a do A54 Ou intermediária Com câmera boa Mas o S21 FE Tem essa vantagem Ele também traz Mais detalhes E mais nitidez Geralmente as cores Do A54 São um pouco Mais lavadas Se a gente Comparar com A desse daqui Na parte de câmera frontal No comparativo Do S20 FE Contra o A54 Um spoiler aqui É bom você assistir O vídeo Eu acho que eu vou Deixar até aqui No final Para você assistir Ou então Aí nos cards O S20 FE Tinha mais nitidez E detalhes Só que o A54 Tinha um melhor Equilíbrio de cores Então Ficou empate lá Por conta disso Quem gosta mais de cores Do A54 Geralmente a maioria Da galera Vai escolher mais Por conta de cores Eu até vi a galera Comentando Que gostei mais Da câmera frontal Do A54 Só que esse negócio Não acontece Aqui no S21 FE No S21 FE Realmente Aquela falta De cores Que tem no S20 FE Aqui você não tem Então nesse caso Em câmera frontal Não tem como Aí realmente O A54 Vai perder Em câmera frontal Coisa que acontece aqui Porque nitidez e detalhes O S21 FE Já tem Como ele acerta Mais nas cores Até do que o S20 FE Aí a câmera dele Frontal Fica superior A do A54 Em gravação de vídeo O S21 FE Ele vai mais longe Ele faz 4K a 60 Na traseira E na frontal Só não vai fazer Na tele Foto E na ultrawide Aí você vai ter Que ficar limitado A 4K a 30 Já o A54 Vai só até 4K a 30 Tanto na câmera Traseira Como na frontal E também ultrawide Só que tem uma coisa Que eu até Estou estranhando E eu espero Que a Samsung Mande uma atualização Para o S21 FE E também Para o S20 FE Que é o seguinte O A54 Ele tem estabilização De vídeo Digital Mas o S21 FE Não tem na câmera frontal Eu acho que poderia Trazer uma atualização Sim Que habilitasse isso Então por exemplo O A54 Ele tem um crop Maior O S21 FE Ele tem mais angulação Mas aí quando você Estiver andando E gravando com os dois Você vai perceber Que no caso Do A54 Ele sai menos tremido Do que do S21 FE Mas a parte de qualidade Em si O S21 FE Traz cores mais naturais Cores mais assertivas Do que o A54 Apesar do A54 Não ser ruim Eu fiz o teste Aqui dentro do estúdio E também fiz o teste Ao ar livre E a câmera do S21 FE Em gravação de vídeo Sai na frente Não muito Mas é perceptível Galera Levando em consideração Tudo isso que eu falei Na parte de câmera A maioria das pessoas Vai chegar à conclusão Que sim A câmera do S21 FE É melhor do que A do A54 Ponto pra aí Em desempenho Nós temos Exynos pro lado E Exynos pro outro No caso do S21 FE Nós temos o Exynos 2100 No caso do A54 Nós temos o Exynos 1380 E aí Qual o melhor? Olha galera Apesar de o A54 Ele ser lançado em 2023 Esse daqui Foi lançado em 2022 No início de 2022 Então temos aí A separação De um pouco mais Que um ano Não tem como Mesmo sendo o Exynos Ele tem um chipset top Os modelos que eu testei Foram o S21 FE De 256 E o A54 De 128 Mas também Tem a versão De 8 de RAM De 256 Pro A54 Olha Nós temos os aspectos técnicos Mas na prática Eu testei E sim O chipset do S21 FE É superior ao 1380 Por que? Testei o FIFA Mobile Nos dois No caso do S21 FE Ele rodou o FIFA Mobile Em Ultra HD 60 FPS Sem tengasgos No caso do A54 Nem teve essa oportunidade Ele ficou só até Full HD 60 FPS Rodou muito bem Mas não rodou Em Ultra HD Igual ao S21 FE E aí vem um pouco mais De explicação técnica Da diferença de desempenho Dos dois O S21 FE Tem uma memória RAM LPDDR5 Contra LPDDR4X Do A54 Memória interna Aqui você tem UFS 3.1 Contra UFS 2.2 Mas assim galera No dia a dia Os dois são bem semelhantes Em termos de desempenho Se você for Abrir um Instagram WhatsApp Assistir YouTube Mexendo ali no aparelho No dia a dia Você não tem muita diferença não Você vai ver só mais Essa diferença Em relação a jogos Então em desempenho O ponto vai para o S21 FE Em sistema Nós temos a possibilidade De fazer aquele recorte De fundo com os dois dispositivos Justamente estou falando Esse aqui Que você clica Segura E aí ele faz a seleção E aí depois É só salvar isso daqui Os dois também possuem A possibilidade De espelhar A tela na TV Através aqui Do Smart View Mas só um deles Tem uma vantagem Que o outro não tem O A54 Tem a vantagem Das atualizações Ele vai ser atualizado Por mais tempo Que o S21 FE Mas o S21 FE Traz o modo DeX E aí você tem a possibilidade De transformar ele Em um computador Cara O modo DeX É como eu já falei É o coringa da Samsung Tem gente que Realmente pega o aparelho Da Samsung Por conta do modo DeX Transformar ele Em um computador É muito legal Então por esse motivo Em sistema Eu vou dar empate Em preço O A54 Vai levar a pontuação Por uma margem Bem pequena Porque na data De gravação Desse vídeo O A54 parcelado Tá custando ali Por volta de 2.165 O S21 FE Tá custando 2.200 Teve um aumento Aí já tá 2.400 Mas em promoções Ele já chegou 2.200 Que foi o valor Que eu peguei Fora também Que quem pegou ele Nesse período Que eu peguei Dá pra fazer O resgate Do Galaxy Buds Live Então você já tem Ali um desconto Que você pode vender Ele depois E pegar A diferença Em dinheiro Então assim Eu não vou colocar Essa questão Do Buds Live Porque se eu colocar Não tem como O S21 FE Vai ganhar até em preço Vamos focar Só no preço Hoje O A54 Tem essa pequena vantagem Então o ponto Vai pra ele mesmo Em extras Eu tive que tirar Alguma coisa ali De sistema Às vezes Algumas coisas Que eu colocava Em bateria Pro extras Ficar mais completo Porque basicamente A diferença em extras Nos últimos comparativos Principalmente envolvendo O S20 FE Era o fato De ele ter entrado Pra cartão de memória Hoje em dia Muitos smartphones Não tem entrado Pra cartão de memória Principalmente Esses intermediários Mais avançados E os tops de linha Começando pela certificação O S21 FE Tem PMA8 O A54 Tem PMA7 Então Você fica mais confiante Em molhar o S21 FE O S21 FE Possui USB tipo C Assim como o A54 Só que a versão dele É 3.2 Então Carrega mais rápido E passa os dados Mais rápido Do que a versão 2.0 Do A54 O A54 Tem um bluetooth Mais atual Que é o 5.3 Contra o 5.0 Aqui E pelo que eu estou vendo Quanto mais atual O bluetooth Melhor Porque vai gastando Menos bateria O S21 FE Tem a possibilidade De carregar Sem fio E também carregar Outros smartphones Aqui ó Nas costas dele Digamos assim As maiores Vantagens Nós temos aqui No S21 FE Então em extras Eu vou dar o ponto Pra ele Chegamos no final Do comparativo Em que O S21 FE Terminou com 6 pontos E o A54 Terminou com 4 pontos Não foi assim Uma lavada A diferença de pontos É pouca Como você pode ver Mas sim O campeão Do comparativo É o Galaxy S21 FE E aí Wallace Qual seria Sua escolha Vocês sabem Que eu dou A pontuação Eu tenho campeão Do comparativo Mas nem sempre É a minha escolha Olha galera Não tem como A minha escolha Será o S21 FE E aí vamos focar Naqueles 3 tópicos Que eu sempre falo Câmera Bateria E desempenho Vamos lá Em câmera O S20 FE Tem uma câmera Mais versátil E é melhor Em bateria A54 Leva fácil Em desempenho Os dois são semelhantes Ali no Didi Mas passou Para a parte Realmente de jogos Não tem como O desempenho Do S21 FE É melhor Então seria o motivo De eu escolher ele Tem a questão Do modo DeX Também Tem várias outras coisas Mas as principais Seriam isso A câmera dele ser melhor E o desempenho Mas assim Se você é um cara Que passa muito tempo Longe de casa Ah Wallace Mas eu não posso Estar todo o tempo Carregando um aparelho Não tem como Vá de A54 Que a câmera dele Ainda é muito boa Também Não é porque O S21 FE É a minha escolha Que deva ser A sua escolha Também Não é porque Ele foi campeão Que você deve Também escolher Avalia tudo Que eu falei Nesse vídeo Veja o que é Importante Ou não Para você Porque tudo No final Trata-se de Experiência de uso Perfil de usuário Por isso que Tem muita gente Que tem iPhone Tem muita gente Que prefere ter Android Ou Samsung Tem gente que quer Motorola São perfis de uso Diferentes Veja qual que se adequa Mais a você Galera o vídeo foi Espero muito Que vocês tenham gostado Muito obrigado Por você ter assistido Esse vídeo até aqui E se você gostou Mais uma vez Eu esqueci de pedir Para vocês deixarem Um gostei Aqui no vídeo Deixa o gostei Apoia aqui O meu trabalho Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Passa lá no Insta Também ArrobaVilaTec Por lá você tem novidades Do canal Primeira mão Eu vou fazer alguns Stories com o S21 FE E é legal você ver Por lá também Vou fazer em duas perspectivas Direto do app do Insta E gravando a partir Da câmera nativa dele Para economizar Essas compras online É só você entrar No nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Falou Fiquem com Deus